Fala galera do YouTube, mais um carro pra vocês aqui Agora um Fiat Toro 1.8 Flex Automática Esse aqui é o modelo Endurance Aqui os detalhes Endurance Só que ela tá completassa, tá? Como se fosse uma Freedom É o único dono esse carro Está com 9.800 km rodados O carro impecável 2019, hein? 2019 Com apenas 9.800 km O que a gente vai entrar ali e vai registrar a quilometragem O carro não tem detalhe Como eu disse, está com vários acessórios Vamos lá, o que tem de acessório que a pessoa colocou depois? Roda, tá? Roda zerada, não tem um risquinho Esse Rec aqui em cima Não vem nem dura, se não vem a roda Foi colocado Faróis de milha Também foi colocado Vamos abrir aqui Tem um kit multimídia A caixinha tá até aqui que ele deu com as instruções É o kit multimídia Pioneer Que tá instalado ali Olha o valor Só 2.400 reais Tudo novíssimo, novíssimo A pessoa quase não usava o carro Então é duro ser praticamente Igual a Freedom Só que não vem com esses itens Esses 3 itens Rodas O rack lá em cima E o kit multimídia Esse kit multimídia é melhor do que o original Tá? Daí aqui do carro mesmo Volante multifuncional Vamos registrar a quilometragem Quilometragem, ó 9.839 Tá? Pra um carro 2019, galera Então é novíssimo Aí é completão Completo Vidros elétrona em todas as portas Ar-condicionado digital Digital Ar-condicionado analógico Airbags normais Carro novinho, novinho, novinho Eu tô fazendo vídeo aqui Eu nem preparei o carro Nem mandei lavar nada De tão conservado que tá o carro Como tá com as rodas, né? Que foi colocada Tem as rodas originais aqui atrás Vai junto com o carro Tá tudo na caixinha, ó Impecável, ó Não tem um risco na caçamba, ó Tem protetor de caçamba Mas novíssimo, novíssimo As caixinhas das rodas originais estão aí Quer dizer, as caixas São das rodas trocadas Mas o que tá dentro São as rodas originais Essa cor é muito legal Eu tô filmando no claro Coloquei na sombra Ficou muito escuro Não dá pra ver a verdadeira cor Você coloca na sombra Ela fica meio quase preto Galera, é isso aí Carro novinho, novinho Interessados Me chamam no direct No whatsapp Tem a descrição do vídeo aí É... O que mais? É isso Pessoal Gostar, compartilha Se tem um amigo que tem vontade de ter um carro desse Manda Compartilha com ele E manda o link pra ele Quem puder aí Deixa algum comentário Falando se gostou Se não gostou É isso aí, galera Um abraço E até o próximo carro Tchau 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 Tchau